Policiais civis do Grupo de Diligências Especiais de Medianeira, Oeste Paranaense, elucidaram o crime de homicídio e prenderam a autora em flagrantes na tarde de ontem. O crime ocorreu em uma propriedade rural da linha Saltinho, por volta das 15 horas. Velci Ávila dos Santos, de 31 anos, foi morto com golpes de machado e faca pela sua companheira, Márcia Alves da Luz, de 33 anos. Inicialmente, Márcia deu outra versão, dizendo que alguém tinha matado seu marido e que nada tinha visto. Porém, após os trabalhos de investigação e entrevista técnica realizada pelos investigadores, Márcia acabou por confessar e assumir a autoria, dizendo que era ameaçada e agredida pelo marido, que seria usuário de drogas. Os policiais apreenderam o machado e a faca usados no crime, bem como um revólver de propriedade da vítima.